Vou ter a honra de falar com ele aqui, Délio Pinheiro, tudo bem? Pode falar pra TV? Claro que pode, é um prazer, cara. Estou visitando aqui o nosso estande, o Júlio Razé, que você já foi no show, né? Vai muito! É o nosso David Copperfield, né? Cara, é muito bom! Momento de crise, momento em que os empresários precisam inovar, precisam criar, mas a Fenix está acontecendo, e aí? Está acontecendo um grande sucesso, né, Rafa? Inclusive, eu sou até expositor, olha que engraçado, né? Nunca fui, mas agora por uma boa razão, nós temos o estande do Vidas Áridas, que é o projeto que eu estou à frente junto com o Geraldo Humberto, que é cinegrafista também, e também o Soter Magno, a gente está. Então, quem vier, a Fenix também vai poder, além de visitar aqui o estande do Ronda Gerais, dar uma passadinha lá no Vidas Áridas, para conhecer um pouquinho da exposição. Nós estamos com um grande congresso no mês de novembro, aproveito a oportunidade para convidar as pessoas, os universitários, né, para estarem conosco. Serão três dias de programação, e muito importante, porque é um momento de crise, é um momento para a gente ver a questão dos recursos hídricos, né, e dar muito valor para a água, porque infelizmente tem muita gente que não percebeu a gravidade da situação, né, Rafa? E o mais importante que a gente precisa dizer, eu vi um vídeo de Geraldo Humberto, que eu, cara, na hora que eu... e o pessoal compartilhou no WhatsApp, viralizou. Viralizou, viralizou. Eu até briguei com o Gera, porque o Gera, no vídeo, ele não fala o nome dele, não fala que é do Vidas Áridas, mas é uma coisa espontânea, bonita até, e mostrando a preocupação, né, realmente um recado muito oportuno, e aí a situação é essa. Real, nossa, de Montes Claros, né? Tem que ter um novo comportamento em relação à água, porque ela pode faltar. A gente não quer ser pessimista, nem apocalíptico, mas se cada um fizer a sua parte, a gente consegue evitar isso, Rafa. Pra quem não sabe, né, não viu esse vídeo no WhatsApp, conta um pouquinho pra gente. Vocês fizeram uma matéria lá na barragem de juramento, né, da Copato? É, na verdade eu não estava. O Gera estava com o João Edivar, se não me engano, e aí ele pegou o celular, uma coisa espontânea, começou a falar de coração, e eu acho que é aí que tá a verdade, né, porque o Gera até me falou, Délio, vamos lá de novo, vamos falar um negócio bacana, você aparece, eu falei, Gera, não, não vamos fazer isso. Porque essas coisas acontecem, assim, espontaneamente, não tem muita explicação. Até quando eu vi, tinha mais de 40 mil visualizações, vários compartilhamentos, ou seja, a mensagem chegou, agora a gente realmente se deixar contaminar, né, por isso, e mudar o comportamento, né, Rafa? Então estamos aí, obrigado, Délio, pela sua participação aqui, vamos visitar também seu estande lá, Vidas Áridas, faça um convite pra todo mundo que tá aí ao vivo no site tvgerais.com. Deu uma passada aqui, meu amigo Denis Delano tá aqui. Chega mais, Denis Delano, agora nós vamos fazer uma união incrível. O apresentador anterior, o apresentador posterior do MGTV, olha aí, que encontro. Quem sabe o próximo tá aqui? Vamos botar ele na roda, vamos botar ele na roda. Eu tenho um contrato de 10 anos com a TV Gerais, então não posso ir. Tá muito bem aí, tá muito bem, Rafa. Obrigado. Sucesso pra você no MGTV. Obrigado, pra você também no Ronda Gerais. Tchau, 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 tchau.